E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS F-16C Viper, F-16C Viper. Já estamos com o armamento AGM-65H travado aqui, ou melhor, já está carregado. Vamos fazer outro teste no submodo Boris, submodo Boris. Está terminando ali. Beleza, carregou. O AGM-65H é melhor para deserto, só que o submodo Boris aqui eu estou apanhando. O travamento dos alvos está demorando demais. Vamos chegar ali e começar a descer. Vamos fazer só mais esse vídeo. F-16C Viper, AGM-65H, submodo Boris. No modo visual, beleza. No modo pré, beleza. Mas no modo Boris a coisa está feia. Você demora demais para travar os alvos. Dá para vocês verem aí? Vou começar a descer aqui. Ele está no modo pré, vou passar para o Boris. Pré, visual, Boris. Beleza. Está vendo a cruzinha lá no road? Desce lá para os alvos e trava. Vamos dar um zoom aqui. A princípio, esses pontinhos pretos ali, na cruz do Maverick, é os ovos. Esse está sendo o problema, travar. Travamento aqui está complicado. Opa, peguei um. Peguei dois. Peguei três. Oh, melhorou. Só porque eu falei que era o último vídeo, né? Ai, ai, ai. Três alvos. Onde está o quarto? Eu acho que o quarto é esse aqui, ó. Ó, dá uma voltinha ali. Já, já a gente volta. Melhorou, mas você viu que você demora demais para travar os alvos? Só porque eu falei que era o último vídeo, o programa ficou esperto. Não é eu não, pessoal. Você viu que o sensor demora demais para travar. Você perde tempo demais. Então, tecnicamente, é visual e pré. A não ser que você for atirar em um cara só. Só pegar uma distância aqui e dar a volta. F-16C vai para a GM-65H no submodo body. Sobrou um míssil. Vamos dar a volta. Vamos dar tempo para o cara sumir na capoeira, não. Vamos achar aquele outro naquele deserto ali, né, filho? Vamos ver se eu acho ele aqui. Espera aí. A princípio é esse aqui, ó. Viu a dificuldade? Vamos ver. Vamos ver. Vamos mudar para esse sensor aqui. Rapaz do céu, isso aqui não existe, não, filho. Ó, travou. Travadinho. Por os credos que não existe, não, filho. Vai pegar ou não? Beleza. Quatro alvos, pessoal. Finalmente. É... A GM-65H, submodo body. Quatro alvos. Mas como vocês podem ter visto aí, a coisa aqui está complicada, filho. No modo visual, ele funciona 100%. Aqui, para você travar a alva, é aquela canseira. Vou postar o vídeo aí, só para vocês irem treinando aí. Às vezes é eu, né? Esquece de dar o joinha e assinar o canal, pessoal. Obrigado. Espero que o vídeo tenha sido útil. Valeu. Fui.